Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Programação Orientada a Objetos e finalmente chegamos na parte que a maioria de vocês se interessa mais que é a parte de interface gráfica, Graphical User Interface Então iniciando a aula de hoje, vamos para aquele momento especial no qual nós definimos os objetivos da aula Vocês podem dizer que a aula foi bem-sucedida se ao final da aula vocês souberem quais são as APIs Java para construção de interface gráfica com o usuário o que é o JavaFX, qual a estrutura básica do JavaFX qual é a diferença entre Group e HBox qual é a diferença entre BorderPane e GridPane e se você responder sim para esta última pergunta consigo construir minhas primeiras telas usando o JavaFX? tudo conspirando positivamente podemos assumir que a aula foi bem positiva para vocês então vamos lá uma interface gráfica do usuário, carinhosamente chamada de GUI, Graphical User Interface é um conjunto de elementos gráficos que a gente vai criar para que o usuário consiga usar o nosso software de maneira mais simples possível o objetivo de uma interface gráfica é que ela seja não só bonita mas usável, que ela facilite a vida do nosso usuário e Java como uma boa linguagem de programação que é ela tem um conjunto de APIs para a gente construir interfaces gráficas o primeiro conjunto de APIs que surgiu para a gente trabalhar com a interface gráfica em Java foi o AWT, Abstract Window Toolkit ele ainda era bem básico, ele surgiu ainda na década de 90 mas já dava para a gente construir janelas, colocar botões, label, campo de entrada de texto já dava para construir boa parte das interfaces gráficas que a gente vê hoje em dia boa parte das funcionalidades a gente já conseguia embutir nas interfaces gráficas agora ela não era tão intuitiva para o programador para deixar essa biblioteca mais intuitiva o Java lançou um complemento, uma outra API que se complementava à AWT que foi a API Swing então quando você fazia uma interface gráfica usando Swing você utilizava componentes da API Swing mas também utilizava elementos da API mais antiga que era a AWT quando avançamos nos anos 2000 surgiu a biblioteca JavaFX que ela foi uma API para construir interface gráfica completamente diferente das demais ela rompeu, quando você usa JavaFX você não usa nenhum dos elementos das outras APIs então ela tem um conjunto de definições própria ela precisa de uma implementação própria visto que ela não usa nenhum dos componentes das bibliotecas anteriores e ela é bem moderna, ela permite a criação de interfaces gráficas com animações com desenho em tela, com efeitos gráficos e o que costuma ser mais legal para a maioria de vocês a hora que ela fornece ferramentas para que a gente consiga construir interface gráfica usando o famoso drag and drop ou seja, arrastando e colando eu vou escolher meu componente, um campo de entrada de texto vou puxar lá o campo de entrada de texto posicionar na minha tela pego um botão, posiciono ali embaixo e dessa forma, só arrastando e colando componentes eu consigo montar interfaces gráficas e aí no final, o software da Oracle gera um XML chamado de FXML que eu consigo embutir no meu código Java para construir a interface gráfica a gente vai chegar nesse momento nessa aula de hoje, eu quero que vocês conheçam os componentes básicos então o meu foco vai ser o código em Java em si a gente ainda não vai mexer com essa parte de arrastar e colar mas a gente já vai conseguir construir alguns interfaces gráficas básicas que eu vou usar para mostrar os principais componentes para vocês como essa API é bem extensa, eu preciso que vocês explorem ela eu vou mostrar os elementos básicos mas o que vocês precisam entender bem é a estrutura da API e a estrutura dos componentes para que vocês possam, num processo experimental conhecer e construir interfaces bem legais usando essa API para começar, é importante que vocês entendam como é a estrutura do JavaFX eu vou começar de baixo para cima na parte mais baixa da hierarquia de classes nós temos os componentes de interface gráfica quando eu digo um componente de interface gráfica é qualquer coisa que a gente pode colocar na interface gráfica botões, labels, input de texto, campo de entrada de texto imagens, player de mídia, textbox qualquer coisa que eu puder colocar numa interface gráfica vai ser um dos meus elementos de interface gráfica que estão na base da minha hierarquia quando eu trabalho com JavaFX em seguida eu tenho um background para que eu consiga colocar esses elementos em geral eu vou colocar os meus elementos UI em uma cena a cena vai suportar os meus elementos para que eu coloque no meu container principal que é chamado de stage e aí já entra o primeiro conceito importante para vocês que é o de container um container é um elemento que vai conter outros elementos os elementos de interface gráfica básicos do topo da hierarquia eles precisam de algum elemento maior para que eles sejam embutidos nesse elemento maior e esse elemento maior é o container no JavaFX a gente tem um container principal que só existe um, o stage e a gente tem containers intermediários e o principal desses containers é a cena a gente precisa ter pelo menos uma cena e essa cena vai para o palco para que a gente tenha a nossa interface aparecendo quando a gente quer trocar de interface na verdade o que a gente vai fazer é colocar uma outra cena no palco para exemplificar esse desenvolvimento de interfaces gráficas em Java com vocês eu setei o seguinte ambiente eu tenho Java 1.8.0 update 231 eu estou trabalhando na versão do Eclipse 2026 versão de build 4.16.0 eu consigo trabalhar para criar interface gráfica especificadamente existe um plugin para Eclipse que é o EFX Clipse esse aqui é o EFX Clipse que ele fornece uma série de facilidades para a gente trabalhar com JavaFX no Eclipse mas eu estava fazendo uns testes essa semana e eu não consegui configurar ele com essa versão mais nova do Eclipse eu só consigo configurar ele com versões mais antigas do Eclipse então se você quiser fizer questão de utilizar ele você vai precisar de uma versão mais antiga do Eclipse eu vou mostrar o meu código nessa versão mais nova então eu não vou utilizar esse plugin e eu vou mostrar para vocês que ele acaba não fazendo falta porque a gente já tem uma estrutura pré-definida de aplicação então ele não vai fazer tanta falta mas se você vai começar uma aplicação de interface gráfica do zero esse plugin ele ajuda ajuda muito, certo? então se você for começar uma aplicação do zero talvez seja vantajoso baixar uma versão mais antiga do Eclipse para instalar com esse plugin então já estou dando essa dica para vocês eu não gosto do Eclipse para trabalhar a questão de construção de interface usando o drag and drop a gente consegue configurar isso no Eclipse também mas como eu acho o Eclipse muito pesado eu construo as minhas interfaces usando o SemiBuilder que é o software da Oracle para isso ele é extremamente leve a gente consegue construir interface rápido, fácil e eu consigo exportar o código de interface que ele gera para o Eclipse de forma bem simples e eu vou mostrar esse passo a passo para vocês então eu estou mostrando para vocês um ambiente que funciona bem para mim que de novo eu gosto de bater sempre nessa tecla o que funciona bem para mim não quer dizer que é melhor nem pior quer dizer que funciona bem para mim então é importante que vocês experimentem e testem essas diversas ferramentas para escolherem um ambiente que vai funcionar bem para vocês o importante é que você se sinta confortável ao desenvolver usando as diversas ferramentas que estão à nossa disposição quem quiser trabalhar com o plugin que eu mencionei agora há pouco ele tem um wiki que ele explica o passo a passo de como fazer a instalação e configuração do Eclipse mas de novo ele não funciona com o Eclipse 2020 e o SemiBuilder ele pode ser baixado deste endereço aqui do site da Oracle você vai precisar fazer login no site da Oracle e pode baixar à vontade detalhe que tem várias versões mas a mais nova é a 2.alguma coisa então baixem a 2.alguma coisa porque eu já tive alunos que resolveram utilizar uma versão mais antiga do SemiBuilder e tiveram problema de compatibilidade com o JavaFX mais moderno das últimas versões do Java outra coisa que vocês precisam ter muita atenção é para o caso de vocês que estão usando o OpenJDK naquela atividade que eu pedi para vocês instalarem o ambiente Java eu vi que muitos de vocês estão usando o OpenJDK principalmente o pessoal que está utilizando o Linux eu acho que vocês acabaram partindo para o mais fácil porque o OpenJDK a gente instala com a PTGET mas eu já vi problemas também de compatibilidade do OpenJDK com a versão mais moderna do JavaFX então eventualmente não é nada demais eventualmente você só vai precisar adicionar algumas bibliotecas do JavaFX manualmente no seu projeto então já estou chamando essa atenção caso você tenha problemas baixe as bibliotecas mais modernas da Oracle do site da Oracle mesmo e aí você coloca manualmente no seu projeto por meio daquele comandinho que eu já mostrei uma vez que você vai lá no projeto clica com o botão da direita vai em BuildPath, Configure BuildPath e aí você consegue montar o seu ambiente de desenvolvimento para conseguir desenvolver tranquilamente para quem vai trabalhar com o plugin o EFX Clipsy você vai criar um projeto JavaFX que não é o nosso caso estou só deixando essa dica para quem quiser testar depois porque de novo, eu acho importante vocês testarem essas várias ferramentas eu já trabalhei muito usando esse plugin quando eu tinha umas versões mais antigas do Eclipse e ele me ajudava bastante até porque com ele a gente consegue configurar o nosso projeto também usando uma ferramenta muito legal que é o Ent e aí o Ent vai facilitar o empacotamento da nossa aplicação para distribuição na semana que vem eu vou falar alguma coisa sobre empacotamento para a gente fechar o nosso projeto e o JavaFX ele já vem com essas facilidades para a gente mas não vai ser o nosso caso a gente vai direto trabalhar no nosso projeto eu trouxe aqui um print do projeto do Sequence nessa aula eu vou tentar fazer uma aula mais teórica mas ainda assim eu vou mostrar os códigos que eu printei na próxima aula quando eu for construir com vocês o projeto vou construir um fluxo completo do nosso projeto usando o Send Builder aí a gente vai mais a gente faz uma aula mais dinâmica com codificação em tempo real nessa eu já codifiquei os exemplos que eu queria mostrar para vocês para pensar bem e construir uma base teórica que eu acho que é suficiente para a próxima aula então eu vou trabalhar as classes de interface gráfica no meu pacote Vivo br.edu.fessa.gabriel.vivo então aqui eu criei o meu primeiro exemplo que é um fx teste que é o teste do JavaFX criei uma classe comum e já posso começar a codificar além dessa classe fx teste eu criei também, depois que eu tirei esse print a classe relofx para mostrar um exemplo mais básico essa classe aqui fx teste ela já tinha alguns elementos um pouco mais avançados então eu vou começar mostrando para vocês a mais básica que é a relofx que eu criei logo em seguida primeiro vocês precisam entender que para criar qualquer interface usando o JavaFX eu preciso criar uma classe que extends de application application é uma classe que faz parte do JavaFX ela está no pacote javafx.application.application se eu vou criar uma interface gráfica usando o JavaFX eu preciso criar primeiro uma classe que extends application além disso essa classe ela vai usar alguns métodos que já estão implementados em application na verdade dos que já estão implementados eu vou usar um que é o método launch então vejam aqui no meu main que é onde começa a rodar minha aplicação que ele só tem um método launch e eu não implementei esse método esse método foi implementado nessa classe application e aí esse método launch ele vai iniciar algumas configurações importantes da interface gráfica e ele vai automaticamente invocar o método start só que o método start ele é um método abstrato em application então eu preciso fornecer uma implementação de start e o método start recebe como parâmetro um stage lembra o stage é o meu container principal é o topo dos componentes que eu trabalho com o JavaFX professor e quem é que vai instanciar esse stage e passar para o meu método start o JavaFX faz isso no método launch que já está implementado em application eu disse para vocês que o método launch vai fazer uma série de inicializações e invocar o método start e ao fazer isso ele também cria um objeto do tipo stage e passa para o meu método start então para eu ter uma aplicação JavaFX eu preciso de duas coisas estender a application e implementar o método start a partir daí eu vou trabalhar com o stage e o meu stage ele precisa ter uma cena só que eu não vou ter uma cena vazia eu vou colocar componentes na minha cena então eu gosto de começar a montar uma tela de baixo para cima dos componentes mais básicos para colocar os componentes na cena para depois colocar a cena no stage então vejam que eu utilizei aqui o componente mais básico que eu poderia utilizar que é um componente do tipo label então você criar um texto não editável em JavaFX nada mais é do que criar um objeto do tipo label e aí eu posso alterar o texto desse objeto meu objeto message eu estou alterando o texto dele estou escrevendo famoso hello world em JavaFX criei o objeto label coloquei um texto nele agora eu preciso criar a minha cena e colocar esse objeto na minha cena criei aqui uma cena do tipo scene new scene, new scene, recebe mensagem que é o meu objeto label e eu defini o tamanho da minha cena são 500 pixels por 300 em seguida eu vou começar a inicializar os dados do meu stage que é o meu container principal defini um título que eu chamei de primeira tela coloquei uma cena que foi justamente a cena que eu acabei de instanciar e pedir para que o palco seja mostrado invocando o método show então portanto percebam que aqui está o meu label e aqui está o título da minha janela ambos eu defini neste código simples e aqui e com este código simples é fácil também ver cada um desses componentes aqui componente mais básico label a cena que é o componente onde eu posso colocar os meus elementos e o palco que é o meu container principal agora eu pergunto para vocês se eu quiser colocar mais de um componente na cena como é que eu devo fazer? imaginem o seguinte contexto além de ter um label um objeto do tipo label que eu chamei de mensagem eu criei um outro objeto que eu chamei de botão que ele é do tipo button um button é uma coisa extremamente comum em qualquer tipo de interface você vai ter uma série de botões que vão te ajudar a fazer com que o usuário interaja com a sua interface eu passei um texto para esse botão que é o que vai aparecer lá dentro do botão que é justamente ok e agora se eu criar uma cena e passar mensagem só vai ter mensagem na minha cena se eu criar uma outra cena e passar botão só vai ter um botão na minha cena percebam que existe a necessidade de eu criar um container intermediário então voltando à estrutura de qualquer aplicativo em JavaFX eu tenho o meu container principal que é o stage eu tenho a cena onde eu vou colocar os meus componentes UI e eu preciso colocar a cena no stage mas percebam que eu preciso de componentes componentes UI que vão ter outros componentes UI que é o que a gente chama de containers intermediários a gente vai colocar os nossos componentes UI não diretamente no cena a gente vai colocar em outros containers intermediários para colocar esses containers na cena e depois colocar a cena no palco é tudo um conjunto de passos que a gente precisa executar eu trouxe esses dois exemplos aqui iniciais que são na verdade a mesma coisa eu estou usando o container intermediário que é um group eu chamei esse group de root instanciei ele todo o group tem um método getChildren que me retorna uma lista do tipo observableList sendo um list eu posso adicionar elementos a ele aqui eu adicionei na lista o label mensagem e adicionei na lista o meu botão agora em vez de colocar na cena uma mensagem e um botão eu vou colocar na cena o meu group que é o meu root esse outro código da direita ele é igual só que eu saltei um passo em vez de eu criar uma referência chamada L para minha observableList eu sei que o meu getChildren já retorna um observableList então já vou usar ela direto e a partir dela eu já posso adicionar mensagem e botão e vou colocar o meu root da mesma forma aqui na minha cena esses dois códigos vão gerar essa mesma interface com um botão e um label percebam que o label e o botão ficaram sobrepostos eles ficaram sobrepostos porque o componente group que é um contêiner intermediário ele é um contêiner intermediário muito simples ele agrupa os objetos mas ele não posiciona os objetos na tela para que a gente consiga posicionar os componentes UI na tela da forma que a gente quer ou em cima ou embaixo ou na direita ou na esquerda a gente vai precisar ainda de outros containers mas antes de falar desses outros containers eu queria mostrar para você um outro contêiner intermediário que é muito parecido com o group que é o pane inclusive a única alteração do nosso código vai ser trocar group por pane e eu vou gerar o mesmo projeto a mesma tela da utilização do group a diferença entre pane e group está no resize deles o group é not resizable e o pane ele é resizable no fundo nenhum dos dois a gente vai acabar utilizando na prática a gente vai utilizar subclasses de pane e aqui eu trouxe algumas das mais usadas para vocês devem existir várias outras mas eu nunca usei nada diferente dessas daqui tá certo? então em geral quando eu codifico uma interface gráfica em JavaFX eu acabo usando uma combinação desses containers intermediários cada um deles você vai usar de forma muito parecida como se usa o group ou como se usa o pane a gente vai instanciar eventualmente eu posso trabalhar com algumas configurações desses elementos eu posso definir o espaçamento entre os componentes o i que eu vou colocar eu posso definir tamanho máximo tamanho mínimo altura largura posso adicionar imagens posso definir várias coisas desses elementos que a medida que vocês forem experimentando vocês vão conhecendo melhor eu acabaria criando uma videoaula gigante ou várias videoaulas se eu fosse explorar cada um desses componentes então vou mostrar o básico para vocês para vocês saberem o que vocês precisam pesquisar quando precisam pesquisar e saberem o básico da utilização e depois na hora de me aprofundar no componente eu vou me aprofundar fazendo um exemplo completo usando o SEMBuilder a diferença entre esses containers são basicamente na forma como eles vão organizar cada um dos elementos que você adiciona a eles um container do tipo edgebox por exemplo a medida que você vai adicionando elementos veja o que eu adicionei um label adicionei um botão e adicionei outro botão o edgebox vai adicionando esses componentes um ao lado do outro o vbox vai adicionando esses componentes um embaixo do outro o border pane separe-se a sua tela em regiões cima, baixo, direita, esquerda e centro e aí você consegue adicionar esses componentes em cada uma dessas regiões portanto existem variações na forma como você vai trabalhar com esses componentes dependendo do container intermediário que você escolhe outra novidade que eu trouxe nesse código aqui é que eu estou trabalhando com imagem eu utilizei uma classe imagem para definir um objeto imagem instanciei essa classe e passei para ela um novo recurso que é uma imagem png dentro do meu pacote view eu criei um outro sub pacote que eu chamei de VE que significa visual elements ou elementos visuais alguns elementos que eu vou encaixar na minha interface eu quero deixar nesse sub pacote são elementos não de código fonte mas imagens CSS sim eu não tinha falado para vocês mas inclusive a gente consegue configurar e melhorar a apresentação das nossas interfaces java effects usando CSS professor eu não sei o que é CSS CSS que vem de cascade style sheets é um gerenciador de estilo para páginas web mas a gente consegue também gerenciar estilo de interfaces com java effects usando CSS também vou mostrar na hora que eu for construir o meu exemplo completo desde a criação da interface até a execução de todas as minhas classes de cada um dos pacotes que a gente criou eu vou mostrar como é que a gente pode embutir o CSS nas nossas interfaces do java effects mas o que eu queria mostrar para vocês são os diferentes containers intermediários com os quais eu posso trabalhar para organizar os elementos dentro de um do um palco primeiro eu vou definir o meu container intermediário eu jogo os elementos UI dentro desse container intermediário coloco o container intermediário na cena para depois colocar a cena no palco vai ser sempre sempre não porque sempre é uma palavra que eu não gosto de dizer mas geralmente nós vamos seguir esse processo básico e esse código que eu mostrei para vocês ele gerou isso aqui ficou desproporcional porque a imagem que eu coloquei era muito grande mas eu queria o que eu queria mostrar para vocês é que nenhum componente fica acima do outro os componentes ficam um ao lado do outro inclusive eu posso definir o tamanho desse espaçamento horizontal aqui os componentes estão colados um ao lado do outro mas eu posso definir o espaçamento o que é diferente aqui que vocês podem observar é que o Edgebox coloca um ao lado do outro se fosse o Vbox colocaria um abaixo do outro aproveitem esse código base que eu coloquei com cada um desses containers intermediários e testem a utilização dele e como ele vai se comportar para montar e organizar na tela cada um desses componentes UI vale muito a pena chega a ser até divertido como eu já havia antecipado existem muitos componentes UI no JavaFX o mais básico deles que eu já mostrei para vocês é o label a novidade que eu trouxe aqui é que nós podemos alterar a fonte do nosso label usando a classe fonte também é possível alterar a cor do label ou de vários outros atributos da classe label os botões vocês também já viram posso criar botões utilizando o construtor padrão eu posso criar botões definindo antecipadamente qual é o texto que vai ser mostrado no botão e eu posso criar botões com imagens também do jeito que eu carreguei esse recurso imagem para adicionar no botão eu posso adicionar essa imagem no fundo do meu container intermediário por exemplo eu posso adicionar essa imagem com o fundo de um textbox vai depender da criatividade de como vocês projetaram as telas de vocês boa parte do que a gente projetou a gente consegue de fato construir usando o java effects outro item muito importante de qualquer interface gráfica é o tratamento de eventos um evento é a forma como o usuário vai interagir com sua interface gráfica geralmente a maioria dos eventos são modelados e implementados em botões se o usuário clica num botão ele pode adicionar algo novo na sua interface ele pode ir para uma outra tela ele pode fazer login ele pode fazer uma série de ações com a sua interface gráfica por meio dos botões portanto a maioria dos eventos a gente de fato cadastra nos botões para cadastrar um evento num botão button 1 ele é um objeto do tipo botão eu tenho o método set on action que é algo que o botão vai fazer quando ele for acionado se você clicar no botão ele vai invocar esse método set on action e aqui para esse método eu preciso passar um objeto do tipo event handler e aqui tem uma grande novidade para vocês em relação a orientação a objetos que eu tinha guardado para falar agora por incrível que pareça event handle é uma interface professor como é que event handle é uma interface e eu estou usando o new aqui para instanciar se eu estou usando o new eu estou instanciando como é que eu posso instanciar uma interface além de ser uma interface ela é uma interface genérica ela recebe um parâmetro mas o nosso foco não é esse o foco é que eu estou instanciando uma interface eu estou instanciando porque eu estou fornecendo uma implementação para essa interface vejam que o new está invocando o construtor da interface e entre essa chave de abertura e essa chave de fechamento eu estou fornecendo uma implementação para a minha interface a minha interface event handle ela tem um método abstrato handle então eu preciso fornecer uma implementação para o método abstrato handle e nessa minha implementação eu chamo outro método qualquer que eu estou implementando dentro dessa classe que eu estou construindo que tem essa ação professor eu não entendi então eu posso implementar uma interface quando eu quiser dentro de uma classe posso professor então se eu estou implementando geralmente quando eu implemento uma interface eu crio uma classe aqui eu já estou dentro de uma classe eu estou criando outra classe e não estou nem dando nome para ela é isso que eu estou fazendo basicamente é isso que você está fazendo você está criando uma classe interna anônima você está fornecendo uma implementação para essa interface sem fornecer um nome para ela mas naturalmente dentro de outra classe eu poderia fazer esse código aqui inclusive na linha de trás dando o nome para ela e aí eu criaria uma classe interna que não seria anônima eu daria o nome para ela como eu estou criando aqui on the fly direto aqui no parâmetro do meu método porque o meu método precisa de um objeto dessa classe então eu já estou fornecendo aqui essa implementação essa classe é uma classe interna anônima criando essa classe interna e dando o nome para ela antes do método set on action eu acho até mais legível mas eu estou mostrando esse código dessa forma porque quando se trabalha com interface gráfica a maioria das pessoas que trabalham com interface gráfica ao mapear eventos eles trabalham com classes internas anônimas isso não é uma exclusividade do java effects desde o swing a gente fazia assim também é um código muito comum você criar uma classe interna anônima você forneceu uma implementação para a interface no parâmetro do seu método que vai tratar os eventos aqui tem um exemplo completo no qual eu faço esse tratamento de exemplo aqui eu já estou usando outro tipo de container intermediário um grid pane vejam que eu estou definindo os espaçamentos eu estou definindo o tamanho mínimo do meu do meu container intermediário definindo espaçamento horizontal espaçamento vertical criei um label e adicionei esse label ao grid criei um campo de texto e adicionei esse campo de texto ao grid criei um botão e adicionei esse botão ao grid a diferença é que o meu botão agora ele tem um evento se alguém clicar no botão esse método aqui vai ser acionado só que esse método aqui ele recebe um parâmetro que é um event handle que na verdade vai invocar diretamente o método verificar nome dentro dessa classe janela que extends application eu também criei eu criei o método main eu criei o método start e eu também criei o método verificar nome que eu vou mostrar aqui nessa próxima página o verificar nome ele recebe dois parâmetros que é o valor que o usuário digitou no campo de texto e recebe o meu palco vejam que o palco só existe um e ele é passado para o meu start então se eu quiser manipular o palco em outros locais eu vou precisar passar ele porque eu não posso ficar criando objetos do tipo palco aqui no meu método verificar nome eu vou ver se o nome digitado foi igual a Gabriel caso tenha sido igual a Gabriel eu vou criar um outro container intermediário que eu estou criando já do tipo stack pane professor porque você não criou um outro grid pane porque eu quero mostrar para vocês a utilização de diversos containers e é muito simples a gente pode criar quantos containers a gente quiser colocamos esses containers na cena depois trocamos apenas a cena no palco criei um novo label adicionei esse label ao meu container do tipo stack pane e depois coloquei o container na nova cena como é uma nova cena eu vou colocar ela no palco e mandar mostrar meu palco esse código aqui vai gerar exatamente esse fluxo essa tela inicial que pede para eu digitar o nome quando eu digito o nome se o nome for Gabriel quando eu clicar ok esse método verificar nome vai ser invocado que vai gerar essa nova tela escrito Gabriel é o melhor bem simples bem simples e é um código que a gente usa muito o importante o que eu quero que vocês façam ao começar a construir essas interfaces de vocês para treinar esse código é que vocês organizem bem pensem bem nos métodos que vocês vão criar pensem onde vocês vão criar esses métodos e por enquanto não tentem conectar essa interface que vocês estão criando com o código que a gente criou previamente primeiro eu quero que vocês se acostumem com o JavaFX se acostumem com os componentes se acostumem com o fluxo de trabalho cria componente UI cria container joga componente UI no container joga o container na cena e depois coloca a cena no palco se acostumem bem e testem várias vezes com vários containers intermediários diferentes para que vocês possam dominar bem esse processo e a partir da próxima aula eu vou mostrar como conectar a nossa interface com toda a infraestrutura que a gente vem criando desde o início da disciplina antes de finalizar essa aula eu queria mostrar para vocês alguns outros componentes que são úteis e que aparecem em uma grande quantidade de aplicações que tem interface gráfica que são componentes do tipo radio button eu tenho vários radio buttons e eu posso agrupar eles usando o componente toggle group um componente toggle group pode agrupar vários componentes radio buttons ou vários componentes do tipo checkbox também eu posso deixar pré-selecionado um dos meus radio buttons depois eu coloco esses meus componentes depois eu preciso colocar esses meus componentes no meu container intermediário para depois colocar o container intermediário na cena e seguir adiante esse código aqui vai gerar essa tela aqui como eu havia antecipado eu posso criar também checkbox e inclusive eu posso agrupar usar o toggle group para agrupar checkbox também bem fácil eu só quero que vocês se acostumem com cada um desses componentes existe também uma classe que a gente vai trabalhar a partir da próxima aula quando a gente começar a criar os nossos componentes no scene builder que é a classe node a classe node ela é pai de tudo que está em uma aplicação java effects do jeito que object é a classe pai de qualquer classe que a gente vai criar em java a classe node ela acaba sendo a ancestral principal ou ancestral base de todas as outras classes que fazem parte e que vão nos ajudar a construir aplicações java effects então já gravem isso daí a classe node ela é uma classe muito importante dentro da hierarquia de classes do java effects e era isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula de hoje com exemplos bem simples mas que são necessários para que a gente dê o próximo passo então vai ser muito importante para que a gente possa trabalhar bem na próxima aula do scene builder que vocês testem esses exemplos que eu mostrei façam várias variações desses exemplos para que vocês se acostumem a criar interfaces simples com java effects e a partir dessas interfaces simples assim que vocês tiverem uma boa base a gente vai construir interfaces mais elaboradas usando o scene builder fiquem todos com paz e saúde nos vemos na próxima videoaula e aí Obrigado.